25 anos nos separam de um dos eventos mais importantes ocorridos no século XX A morte prematura de Diana Spencer, ou Lady Di, a princesa de Gales, que aconteceu em 31 de agosto de 97 A repercussão mundial desse acontecimento pode ser dimensionada pela audiência de aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas Que acompanharam a transmissão de sua cerimônia fúnebre, ou seja, um número próximo a metade da população do planeta naquele ano Como ao longo desse tempo muitas teses foram criadas sobre os fatos que envolveram um acidente automobilístico que ceifou a sua vida Trazemos no relato de hoje informações sobre a história pessoal da princesa dos pobres Sua trajetória sob os holofotes da imprensa internacional e as teorias conspiracionistas associadas ao seu destino Que foi selado em um túnel em Paris, onde ocorreu a colisão fatal Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos Antes de prosseguir com a história, eu peço por gentileza que você deixe um like nesse vídeo, um comentário acima de tudo Considere também entrar para o nosso clube de membros É isso, recados dados, vamos aos fatos Nascida em 1961, Diana Francis Spencer pertencia à aristocracia britânica, tanto pela sua família materna quanto paterna Seu pai, Edward John Spencer Visconde Althorp, foi assessor pessoal do rei George VI e da rainha Elizabeth I e afilhado da avó de Elizabeth II Diana declarou várias vezes que, nas suas memórias de infância, estavam presentes tanto seu sentimento de culpa por não ser o menino desejado pela sua mãe Quanto os problemas conjugais de seus pais O adultério de sua mãe com um rico herdeiro da indústria de papel de parede E por fim, o divórcio dos pais Inclusive, foi esse fato que transformou Diana e seu irmão caçula em um joguete na disputa do casal pela guarda dos quatro filhos Aqui, vale saber também que foi o testemunho da ex-sogra a seu favor Que possibilitou que Sir Edward ficasse legalmente com a custódia das crianças mais novas da família As meninas maiores, foi dado o direito de escolherem com quem queriam permanecer, pai ou mãe A relação entre Diana e Francis, sua mãe, ao longo de toda sua vida foi sempre marcada por desentendimentos Parece que Francis nunca esteve satisfeita ou aprovou Diana Mesmo quando a filha cresceu, se casou com o príncipe mais cobiçado da Europa e lhe deu dois netos Diana estudou em casa até os nove anos de idade Quando então foi matriculada na seleta Rydalsworth Hall School e posteriormente na West Heat Girls School Em 1977, aos 16 anos de idade, ela foi enviada para a Suíça, onde completou sua escolaridade no Institut Alpin Vida Manet Ela sempre mencionava com bom humor seus fracassos acadêmicos e o fato de nunca ter sido a primeira aluna da classe Sua vida mudou em 1978, quando Diana ganhou um apartamento em Londres Vivendo na capital inglesa, ela atuou como professora de ballet no estúdio Vacancy E como professora de jardim de infância na Young England School Mesmo que desde menina ela frequentasse os mesmos ambientes da família real Foi a partir deste ano, 1978, que as três irmãs Spencer passaram a ser constantemente convidadas para os eventos sociais no Palácio de Buckingham Então, Diana e Charles foram vistos juntos diversas vezes Até que em 6 de fevereiro de 1980, o herdeiro real pediu em casamento a jovem tímida de 19 anos Na sequência, vieram os anúncios oficiais por parte do Palácio de Buckingham Sobre o noivado e casamento de Charles e Diana Charles Philip Arthur George, ou Charles III, nasceu em 1948 Já predestinado ao trono do Reino Unido por ser o filho primogênito da Rainha Elizabeth II Com o príncipe Philip, duque de Edimburgo Nos seus anos iniciais, ele recebeu educação por meio de tutores dentro da residência oficial da família Mas, aos 10 anos, passou a ser aluno interno de prestigiadas instituições de ensino na Inglaterra, Escócia, país de Gales e mais tarde na Austrália Onde estudou Arqueologia, Antropologia e História Concluindo sua graduação em 1971 Por ser o futuro rei, Charles precisava ter uma esposa bela, jovem e sem escândalos no seu passado A escolhida também precisava ser protestante de família aristocrática e virgem Assim, depois de vários romances, ele com 31 anos, já no limite da idade esperada para que se casasse Elegeu Diana, que como mencionamos, era filha do oitavo conde Spencer Antes desse pedido, Charles era muito amigo de Sarah Spencer, a irmã mais velha de Diana Que alegadamente foi a pessoa que os apresentou O casamento do então príncipe Charles e da Lady Diana aconteceu em 1981 Um evento inesquecível transmitido para 74 países e prestigiado por 750 milhões de espectadores E fala-se em 3.500 convidados presentes à celebração deste conto de fadas Pois bem, desde que Diana passou a ser conhecida pelos súditos do Reino Unido Ela ocupou um lugar especial de prestígio Admirada inicialmente pela sua aparência, delicadeza e inocência A princesa de Gales ganhou o coração de multidões Pessoas ao redor do mundo se apaixonaram por ela E sua vida passou a ser objeto de interesse Na época, sem as atuais redes sociais, ela era seguida por meio de revistas e jornais No entanto, após cinco anos de altos e baixos e dois novos herdeiros para a coroa de Elizabeth II Se tornou evidente que o casamento ia mal Lady Di parecia deprimida e excessivamente magra Totalmente ignorada pelo marido em cerimônias públicas Enquanto ela definhava de bulimia Charles era visto novamente em companhia de Camilla Sobre quem já iremos falar Talvez vocês se lembrem da entrevista que Diana concedeu Anos mais tarde Quando ela expôs cruelmente a moral da realeza britânica Com a admissão pública de infidelidades Tanto da parte dela quanto de Charles Surpreendentemente, essas revelações apenas consolidaram o apreço dos súditos britânicos por ela Deste modo, o sonho viveram felizes para sempre acabou Mas o divórcio só foi oficializado em 1996 Nessa ocasião, decidiu-se que os dois filhos do casal William e Harry ficariam sob uma guarda compartilhada Garantindo assim a presença constante do pai e da mãe na vida dos meninos Vale observar que, apesar dos seus pecados Charles criou um precedente histórico ao ser o primeiro pai real A estar presente ao nascimento dos filhos E permaneceu envolvido na criação deles Mesmo com a dissolução do casamento Diana, no divórcio, recebeu 23 milhões Mais uma pensão anual de 600 mil dólares E o direito de permanecer vivendo em um dos palácios reais Com o título de princesa de Gales Não se pode falar sobre a vida de Diana Sem mencionar sua rival Camilla Rosemary Shand Parker Atual esposa de Charles E rainha consorte do Reino Unido Nascida em 1947 Dentro de uma família também aristocrática Ou da pequena nobreza Camilla foi criada com muito conforto E frequentou excelentes escolas tradicionais Ela deixou sua marca por onde passou Como uma menina forte E que irradiava magnetismo e confiança Camilla também foi enviada para um prestigiado internato suíço E depois morou na França Com a finalidade de prepará-la para a vida na alta sociedade inglesa Após seu baile de debutante Camilla passou então a frequentar muitas festas e eventos esportivos em Londres Ela, que aprendeu a cavalgar na infância Sempre se manteve próxima das famosas corridas de Royal Scott Considerada atualmente como a maior corrida de cavalos do mundo Caças às raposas enquanto foram permitidas E dos campeonatos de polo Esporte preferido de Charles III Muito bem Supostamente Foi em um jogo de polo em 71 Que Charles e Camilla se conheceram Belos, jovens e desimpedidos Eles então iniciaram um relacionamento Onde tudo corria bem E que inclusive Dá vencejo a ideia de casamento Dizem as más línguas Que em 1973 Eles se separaram à força Visto que Charles foi obrigado a viajar para o estrangeiro Para servir na Real Marinha Britânica Na verdade Existe muita especulação De que essa viagem foi imposta pelos pais de Charles Para afastá-lo de Mila Outros dizem que havia nessa convocação O dedo de um nobre Que desejava que a própria filha Ocupasse um lugar no coração do príncipe E na família real Como em um bom filme romântico Com lances dramáticos Camilla nesse mesmo ano Se casou com o oficial militar Andrew Park Bowles Com quem teve dois filhos E com quem permaneceu casada Até 1995 Porém com o passar do tempo A solteirice de Charles E as boas lembranças do tempo Em que estiveram envolvidos Reaproximaram o casal E aparentemente O marido de Camilla Sabia desse relacionamento E não se importava Mas quando Charles se casou com Diana Que era uma prima distante de Camilla Aconteceu um novo rompimento entre os amantes Ele parece ter mantido a linha Durante algum tempo No entanto Ao surgirem os primeiros conflitos conjugais Com sua jovem esposa Ele os transformou em um pretexto Para retornar aos braços de Camilla Diana surpreendeu o mundo mais uma vez Agora ao construir uma história pessoal Independente do seu anterior papel De figura na família real Como protagonista da sua vida Ela foi vista ao lado De grandes personalidades mundiais Alguns se transformaram em amigos Como Elton John Michael Jackson Fred Mercury Em um baile na Casa Branca Em 1985 Ela dançou com John Travolta Ocasião que também ficou marcada Pelo seu vestido da vingança Mas Mesmo que muitos momentos festivos Tenham sido imortalizados Pelas lentes do seu fotógrafo pessoal Patrick Demarchalier Diana era mais do que apenas um rostinho bonito E um ícone da moda Ela possuía personalidade e opiniões Por isso violou diversos protocolos reais Agindo como uma mãe normal Ao participar da vida escolar dos filhos Que usavam transportes coletivos E estudaram em escolas públicas Diana também se envolveu e promoveu ações humanitárias Em defesa das vítimas da AIDS Do câncer infantil E foi ativista da paz Visitando países destruídos por conflitos armados Sempre que possível Os meninos eram incluídos em atividades Que os aproximavam da realidade social Que existe fora dos muros do Palácio de Buckingham Isso com o objetivo de fazer deles Seres humanos melhores Dois meses antes de sua morte Ela leiloou 79 de seus vestidos Arrecadando milhões em doações Para combater a AIDS E o câncer de mama Essa ideia partiu do príncipe William Comparada a realeza e suas vidas de aparências Diana era uma pessoa autêntica e transparente Ou seja Um pesadelo para a corte Por definição As teorias da conspiração Referem-se às crenças De que certos eventos ou fenômenos Não ocorrem de maneira aleatória Mas Como resultado de uma ação secreta E intencional Nesse caso Os teóricos conspiracionistas Criam suposições Que contrariam a opinião predominante Sobre eventos históricos Ou seja Eles tentam explicar que Para um evento significante Existe uma causa significante Quanto aos alegados responsáveis Ocultos por trás dos fatos Eles seriam influentes Agências secretas do governo Ou bilionários poderosos Alguns dos exemplos De teorias da conspiração são Doenças, terremotos E outros desastres ambientais São provocados para a redução Da população do mundo A economia e o destino Da sociedade atual São controlados Por 13 famílias capitalistas O caso Roswell Em 1947 Segundo a história oficial Do governo americano Foi a recuperação De pedaços De um balão Caído em uma propriedade rural No estado do Novo México Porém Quem acredita em conspirações Afirma que era um disco voador Com um alienígena Ainda vivo dentro dele Outras mais recentes São relacionadas As mortes de Elvis Presley E Michael Jackson Contrariando o que foi divulgado Pela imprensa As conspirações dizem Que os reis do rock E da música pop Estão vivos E teriam forjado As próprias mortes Com um único objetivo De aproveitar Uma aposentadoria tranquila Em 1997 Diana estava com 36 anos Depois de supostos relacionamentos amorosos Com alguns homens Incluindo o cirurgião cardíaco Britânico Paquistanês Hans Nath Khan Ela namorou o milionário Dodi Al-Fayed Filho do empresário egípcio Mohamed Al-Fayed No verão daquele ano O serviço de segurança britânico Impediu a princesa De viajar Com seus filhos Para Nova York Outra opção Seria a Tailândia Porém Ela decidiu aceitar O convite de Fayed Para se juntar A família dele No sul da França Onde o complexo Sistema de segurança Pessoal do egípcio Facilmente trabalharia Em conjunto Com os guarda-costas Da realeza Para estas férias Mohamed Al-Fayed Comprou um iate enorme Para recepcionar A princesa E as crianças Então Na noite de sábado De 30 de agosto A princesa E Fayed Saíram do Hotel Hitz Na praça Vendôme Em Paris E ficaram juntos Na margem Do rio Sena Minutos depois Da meia-noite A Mercedes-Benz S280 Entrou em alta velocidade No túnel Abaixo da praça De Lama Seguido por nove Fotógrafos franceses Em motocicletas Nesse túnel O carro perdeu O controle Desviou-se Para a esquerda E colidiu Diretamente Com o décimo terceiro Pilar de sustentação Rodopiando Até parar Dodge Al-Fayed E Henry Poo O motorista Tiveram mortes Instantâneas Trevor Rees-Jones Que ocupava O banco dianteiro Ao lado do motorista E era a segurança De Diana Estava ainda Consciente E tinha sofrido Múltiplas e sérias Lesões no rosto Diana Consciente E muito ferida Falou várias vezes Oh meu Deus Também repetiu Me deixem em paz Pois Ela percebia Os flashes Das máquinas Fotográficas Ela permaneceu Presa Nas ferragens Por uma hora Até os bombeiros Retirarem o teto Do veículo E poderem Retirá-la Diana Foi transportada De ambulância Até o hospital Entre duas E quatro Horas da madrugada Os médicos Fizeram de tudo Para salvá-la Uma cirurgia De emergência Foi realizada Mas a extensão Dos seus ferimentos Que provocou O deslocamento De órgãos No tórax E uma enorme Hemorragia interna A levaram a óbito Assim Às cinco e meia Da manhã Já do dia Trinta e um De agosto Sua morte Foi anunciada À imprensa Por um médico Do hospital Em companhia Do ministro Do interior Da França E do embaixador Inglês Na França Quanto a Trevor Reese Jones Ele sobreviveu Porém quando retornou Do estado de coma Ele apresentou Uma amnésia parcial Não se lembrando Do acidente E dos acontecimentos Que ocorreram Um pouco antes Assim Em relação À inesperada Morte de Diana Quando ela estava Apenas começando A brilhar Algumas das teorias Afirmam que O choque do veículo No túnel Da ponte Dalma Não foi acidental Lady Di Teria sido assassinada Pela família real Para impedi-la De espalhar Informações sigilosas E comprometedoras Sobre o seu ex-marido O príncipe Charles O desastre Não foi acidental E a razão De provocarem A morte de Diana É que ela Recém-divorciada Do marido real Estava grávida De seu novo namorado O empresário egípcio Dodi Al-Fayed A família real Não admitiria Que a mãe de William Herdeiro do trono Tivesse um filho muçulmano A colisão Não foi acidental E os paparazzi Fotógrafos De celebridades Teriam provocado O desastre Com a Mercedes Para conseguir registrá-lo E vender as fotos Essa ideia Ganhou corpo Após as imagens Dos primeiros encontros Do casal Diana E Dodi Terem sido vendidas Por mais ou menos 450 mil dólares Naquela época Diana estaria preocupada Em ser assassinada Pois a sua morte Seria útil A Charles Que desde o divórcio Estava desmoralizado Diante da população Apenas com Diana morta Ele poderia se casar Novamente Sem chocar A alta sociedade Conservadora E receber apoio Dos cidadãos Do Reino Unido Segundo Paul Burrell O ex-mordomo Da princesa Ela deixou isso Registrado Em uma carta O motorista Henry Paul Seria responsável Pela morte De Lady Di Amando da família real E do serviço secreto Inglês Nessa versão Ele teria sobrevivido Ao acidente E o corpo encontrado No veículo Com álcool no sangue Seria de outro homem A suposta conspiração Para matar a princesa Já teria feito Uma vítima Em 15 de maio De 87 Quando Barry Manique Guarda costas E ex-amante De Lady Di Morreu em um acidente De moto Outra teoria Ainda diz Que o carro Em que viajavam Doddy e Diana Teria sido sabotado Um indício Seria alta velocidade Pois dirigir Tão rápido Pelas ruas estreitas Traiçoeiras De Paris Seria loucura A não ser Que houvesse Algum problema Na Mercedes Como uma hipotética Falha nos freios Supostas testemunhas Do acidente Disseram ter visto Luzes e veículos Estranhos Momentos antes Do acidente Um desses carros Foi identificado Como um branco Que desapareceu Momentos depois Da batida E nunca mais Foi encontrado Esse carro Esse carro Teria dado Uma fechada Brusca Na Mercedes Vale acrescentar Ainda alguns detalhes Bizarros Segundo repórteres O carro Tinha colidido No pilar A velocidade De 190 km Por hora E o ponteiro Do velocímetro Tinha emperrado Nessa posição Mas posteriormente Divulgou-se Que a velocidade Verdadeira Estava entre 95 e 110 km Por hora E que o velocímetro Não tinha ponteiro Já que era digital Mesmo que essa informação Estivesse em conflito Com a lista De equipamentos Avaliados Nesse modelo De Mercedes-Benz Que usava Um velocímetro Analógico Computadorizado Ou seja Com ponteiro Sim A investigação Francesa Que elaborou Um dossiê De 6 mil páginas Concluiu Que o acidente Foi causado Pelo motorista Que faleceu No acidente Ele teria misturado Remédios Antidepressivos Com bebidas Alcoólicas Por isso Na fuga Em alta velocidade Ele foi imprudente Causando a colição fatal Foram realizados Ainda vários exames De sangue E até mesmo Dos óleos De Henry Paul Para fechar Este diagnóstico Da quantidade De álcool Que ele possuía No organismo Na hora da morte Os resultados Deram positivo Negativo E positivo Falou-se Em quantidades Três vezes Mais do que O limite permitido Mas todos Que estiveram Com ele No hotel Antes da saída Ao volante Do carro Declararam Que o seu comportamento Era de um homem Totalmente sóbrio Um tal Richard Tomlinson Ex-agente Do serviço Secreto De inteligência Britânica Identificou o motorista Como funcionário Dessa mesma agência O mais grave Foi ele declarar Que a morte De Diana Espelhava Espelhava Os planos De 92 Para o assassinato Do então Presidente da Sérvia Slobodan Milosevic Esse tal Richard Tomlinson Bem como Os arquivos De seu computador Foram Apreendidos Pelas autoridades Francesas Em julho De 2006 Como parte Do inquérito Sobre a morte Da princesa A necropsia Do corpo De Diana Supostamente Indicou Que ela não Estava grávida O Daily Express Sempre questionou A razão Da ambulância Que transportava Daiana Demorar Uma hora E dez minutos Para percorrer Menos de seis Quilômetros Até o hospital Petit Salpetriere Nesse caminho Ele ainda Passou por Dois outros Hospitais Habilitados Para o tratamento De ferimentos Graves E na noite Do acidente O hospital Escolhido Estava sobrecarregado Com outros Atendimentos Todas essas Questões E outras Como a não Utilização Dos cintos De segurança Possuem diversas Respostas Conflitantes E argumentos A favor E contra A hipótese De assassinato Para nós O que é certo É que Jamais Toda a verdade Será divulgada Então Isso nos lembra Outra morte A do presidente Norte-americano John Kennedy Em 1963 Que também Gerou teorias Conspiratórias E que guarda Segredos Até hoje Citamos Ainda Que a transmissão Do funeral Da princesa Diana Teve uma audiência Mundial De 2,5 bilhões De pessoas Que choraram A sua morte Oito anos Depois da morte De Lady Di Em 2005 Finalmente Charles E Camila Se casaram Oficializando O relacionamento Deles Que tinha começado Em 1971 E com a morte Da Rainha Elizabeth Segunda Aos 96 anos De idade Em 8 de setembro De 2022 Charles Assumiu o trono Do Reino Unido Sem nunca Conseguir suplantar O lugar O lugar De Diana No coração De seus súditos Mas E quanto a conspiração Para a morte De Lady Di No que você acredita? Trágico acidente? Ou morte encomendada? Deixe seu comentário Espero que você tenha Apreciado o conteúdo Especial de hoje Agradeço imensamente Sua companhia Espero vê-lo No próximo episódio